Olha da onde tá saindo esse entulho, mora. Olha, você quer... Meu, o pessoal do canal vai ficar com dó, hein? Mas ele falou que nunca faz isso. Não precisa... Não precisa perguntar se nunca faz isso. É só você ver, velho. Tá filé isso aqui, mano. Primeira vez mesmo. Ó, rural de parabéns. Eu esqueci o nome do senhor? É, Gabriel. O senhor Gabriel. E o Paulinho aí? Eu trouxe o que é da minha filha, mas eu não ia botar. Não, né? Foi pra quebrar um galho pra filha dele. Olha, que ela ainda ficou lá um pouco ainda, mas ela se viu, né? O rural dele aí tá de parabéns. O senhor tem quantos anos ela? Desde 90 que eu tinha lá. Aí, ó. Desde 90. Trinta anos na mão dele. Dos 45 anos. Se o senhor pegou ela, ela tinha 15 anos de idade. Hã? Se o senhor pegou ela, ela tinha 15, não, 25. É, 15 anos de idade. Eu peguei ela e minhas crianças eram pequenas. É. Aí. Que da hora. Ele tava contando que trocou a marcha. E o motor colocou de 4 cilindros. Era o de 4 cilindros, mas ele colocou o de Opala, né? E a caixa de câmbio embaixo, que era em cima. Aí, ó. Tá super show a rural dele. Super show. Ó, chapéuzinho aqui. E não se espantem, pessoal. Entulho. É isso aí. Mas, mano. Que carro da hora, hein? A minha? Tá com 16. Tá precisando comprar uns pneus, mas como esse daí tá caro, eu vou mandar recapar de novo. Eu acho que ainda dá pra mandar recapar mais uma vez. Quantos machos é? 4. É a original. É que já mexeram nela, né? Vou abrir aqui a tampa pra você ver. Aí, ó. Tá bom. Tá bom. Ele tá meio fraco agora, mas eu não sei o que que é. A tampa, eu tirei. Eu não sei se foi feito, mano, mas o cara mexeu. Sim, sim. Na onde eu peguei ela, o cara mexe com o rural lá. Mexe com o carro antigo. Tem até um vídeo. Aí eu vou deixar no cantinho aqui pro nego ver. Aí a tampa, o filtro, eu tirei. Bebe muito. Bebe muito. Eu tirei esse motor. Eu tirei. O radiador não é original. Veio furado, eu botei o de Opala. Sim, tinha que estar pertinho, eu sei. Pode botar, puxar ele mais pra frente aqui, ó. E põe a coifa. Pra refrigerar melhor. Sim. Tem a coifa lá em casa. Aqui não cabe aí. A folga é normal. Isso aí. Isso aqui tá falando? Isso é normal. Isso é normal. Não. Não muda, senhor. Tá marcando a gasolina? Não marca. Não marca. Mas eu preciso comprar um reloginho desse, ó. Vou achar pro senhor. Aí, ó. Quem tiver um reloginho desse pra vender, já deixa no comentário. Aí, pro Gabriel compra. Retrovisãozinho dela foi eu que fiz. Ele é combustível. É, marcador de combustível. O meu de óleo funciona, só não tem o cebolinha. É original, certo? Você tira isso aqui, compra do Cossel Bellini, do Delphine, coloca cabo polindo. A minha outra tá sem, já vou botar, já é boa dica. Precisa de um quebra-vento desse aqui, ó. O senhor tá com os vidros original? A do senhor? O senhor botou vidro elétrico? Rapaz, eu dei um vidro com isso aqui. Ah lá, sabia? Eu tenho um presente de dois vidros. Aí. É, tá bom. Mas eu tenho esse vidro aqui, se você quiser eu te dou. Esse vidro eu tenho um lá, mas se o senhor tiver parado aí eu aceito, porque isso aí sempre precisa, velho. As peças que eu tenho, o que eu tenho pra vender dela, duas coisas que eu tenho pra vender desse motor aí. É o motor de partida, original dela, desse motor aí, e o volante do motor. O senhor tá pedindo quanto no arranque, no partida? Aí você vê aí. Aí eu te faço pensar com o destino. Tá. Eu vou vim aí de novo essa semana aí, que eu vou estar cortado no mato. Aí eu vou precisar, porque esse daqui já tá com cara de que vai precisar trocar, viu? Então, eu tô com o arranque original dele. Aí, ó. Original. E outra coisa, eu levei lá no eletricista, o cara testou, vira na hora. Antes de você comprar. Sim. Tem que testar, viu? Esse aqui quebrou, a outra queimou o farol aqui, a setinha aqui que também queimou, já comprei. Comprei logo a caixa. Tem um negócio desse aqui, mas não achei. Isso é caro, hein? Isso é caro, mas tem um pouco... Aí eu mandei fazer de... Você mandou fazer? Ficou quase igual. Caramba, mano. Ficou legal, velho. Da perua, né? Ficou legal. Esse daqui é um pouco mais largo só, mas ficou legal. Isso aqui não é caro. Isso aqui é do Chevrolet. É, esse aqui não é o original, esse aqui. Não. Isso aqui não é caro. Lá na... Do Caxias, você acha tudo isso aqui? Sim. Você vai querer a marreta ainda? Tem aqui pra tudo? Ó. Vai quebrar mais? Não, já. Então tá bom, vou lá, viu? Obrigado, Paulo. E o motor da do senhor aí? Hein? E o motor da do senhor? A minha lá não tem nenhum negocinho de abrir aqui. Bom, tá bonita, hein? Tá bonita a lata dela. A manteiga, hein? Puxa. Eita. E aí o motor, hein? Motorzão bala, hein? Tá desligado. A minha... Tá ligado isso aqui também? Tá. Ah, tá. Isso aqui é de função eletrônica. É, a minha tá lá, mas tá desligada. Então, o negócio de patinar daquelas coisas, é ruim. Ó, tem um saquinho ali, ó. Hum? Saquinho ali, ó, pendurada. É. Tirar ali. Eu tiro o senhor ali por baixo. É. Legal, hein? A bateria do senhor não tá presa, não? Tá vendo essa saia aqui? Tá vendo? Eu tenho lá, só que não coube nesse aí. Como? Como não coube? Não coube. Por causa que esse radiador, o negócio dele é mais baixo aqui, a entrada. Então, eu tenho que subir um pouquinho mais ele pra caber a coifa. Essa saia aqui, prende a ventilação. Sim. Você viu, ó, eu vim agora carregado. Carregado, já não deu nem 70 graus. Eu vi que o senhor tava carregado aí quando chegou. Baixinha. Baixinha. A minha bateria tava solta. Caiu em cima da tampa do distribuidor, quebrou. Agora eu vou ver se vai virar agora a bateria, porque... Qualquer coisa eu tenho cabo aí. O senhor me avisa. Deixa eu tirar essa colinha pro senhor daqui, peraí. Ó, é isso aí. Eu vou ir lá, viu? Fazer, compensa você arrumar isso aí, viu? Vou ver isso aí. Se você compensar, você arruma isso aí, você pega uns trocados de bom nela. Compensa você investir nela. É o que eu tô fazendo. Ó, aquele braçadinho, vira tudo, manda tudo pra dar um porcel da Belém. Um porcel 2, já tô com paleta e tudo, entendeu? Porque vai ser, é a mesma coisa, tá tudo vidro elétrico aí. Sim. É, eu vi aqui a adaptação. O pessoal, quando eu fui fazer o vidro da minha, o pessoal falou, tira aqui e bota vidro elétrico. Falei, deixa o original, sai o caro pra caramba. Porque eu ia comprar as peças original, mas os caras vêm tudo individual. Sim. O mançaneiro é um preço, lá dentro é outro. Quando você vai somar tudo... Dá mais de 2 mil, 3 mil, é, eu vi o preço. Olha, esses frisos aqui, ó. Malô, é, mais de, mais de mil, véi. Só os frisos. Aí eu peguei, aí eu peguei e comprei. Mançaneiro, tá vendo? Essa aqui é nova aqui, tá vendo a mançaneiro que é presa? Hum. Aquele negócio vai chacar muito. Chacar. Essa aqui é de Brasília, tá vendo? Sim. Ó, ó, ó. Nossa, tá maluco. Vê, aperta esse bebê. Filé, hein, filé. Nossa. De Brasília. Bão, hein. Isso aqui, o senhor botou, ficou legal, hein. Hein? Setinhas, hein. É, essa setinha foi que eu coloquei. Ficou legal. Porque a seta dela, lateral, o cara fica vendo que você vai entrar, certo? Ah, é, tá certo. Aqui, aqui o cara vê, mas aqui o cara vê mais. O cara que tá do lado, ele vê que eu vou entrar, que eu vou sair. É boa, hein. Isso aqui foi que eu coloquei. Aí. Entendeu? Aí, ó. Legal, hein. Parabéns aí, hein. Outra coisa também que eu fiz na minha foi isso aqui, ó. Você tá vendo? Sim. Mandei o T.A. isso aqui, ó. É, porque a água entra. Mandei o T.A. e mandei baixar isso aqui. Então, quando eu fecho aqui, a água não entra. Aí, pessoal, ó. Uma adaptação que não vai mudar nada na característica do carro, mas que vai evoluir aí. Porque é muito baixinho e ali entra água, se não tiver assim. A minha ali, não precisa nem falar, né. A minha amola o pé tudo. Mas é isso aí. Fica com dó não, hein, pessoal. Fica com dó não, que esses carros aqui, isso aqui aguenta muito ainda. Eu vou ficar por aqui. Nossa, o senhor colocou uma... Nas... Nas...